Acredite, é totalmente possível viver uma vida incrível e realizar os seus sonhos. Ao longo da sua vida, a gente vem enfrentando diversos problemas do dia a dia. Ou há problemas familiares, problemas de saúde, problemas, problemas, problemas. É muita gente dizendo para você que você não é capaz. É muita gente... e você acaba incorporando isso e achando que você é inferior. Muita gente tentando te passar para trás. Ou gente com inveja. Ou gente sempre para te colocar para baixo. E talvez... e esse processo se repetiu tantas vezes que talvez você tenha internalizado isso dentro de você. E você realmente acredita que você é esse ser inferior. Talvez esse seja o seu caso. Isso não acomete todas as pessoas. Mas uma grande maioria sim. E por mais que você diga não, não e tal... Mas lá dentro parece que é como se você não tivesse o direito de usufruir de outras coisas que você vê outras pessoas usufruindo. Ou talvez você acredita que isso aí não é para você. Pode ser até para outras pessoas. Mas para você, não. Te garanto que algumas pessoas, ou talvez a grande maioria que estão me assistindo agora, talvez isso já tenha acontecido com você. Deixa aí na descrição aqui embaixo no vídeo se isso já aconteceu com você. E deixa o seu relato que depois eu vou dar uma olhada. E como é que a gente faz para poder quebrar isso? Pessoal, apesar do que eu for falar agora é uma coisa tão simples, mas não deixe se levar pela ideia de simples e você não realmente prestar atenção em internalizar isso. Porque eu vejo muita gente falando assim, ah, mas isso é uma coisa simples. É, mas por que sua vida não mudou ainda? Eu vejo muita gente falando isso. Ah, você está falando uma coisa simples. É, e por que não mudou o resultado ainda? Por que as suas atitudes? Por que você diz que entendeu, sendo que as suas atitudes são ao contrário? Eu vou dar um exemplo. Isso acontece com muita gente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você faça um bolo e você tem o costume de colocar um ovo. Na hora da preparação você coloca um ovo só. E aí, vem uma pessoa, explica para o A mais B, explica que não é assim, você deve colocar dois ovos. E aí você fala, ah, mas isso é muito simples. É uma analogia, tá? Vá acompanhando o raciocínio que eu estou falando. Ah, mas isso é muito simples, tá? Ou então, ah não, eu entendi. E aí você continua colocando apenas um ovo na massa? Como é isso? Se você diz que entendeu, por que você não passa a colocar dois ovos agora como foi ensinado? Ainda que seja para teste para você obter os resultados e ver se realmente aquilo é verdade. Se o seu bolo vai sair melhor você utilizando dois ovos. É só uma analogia. Aí eu pergunto, se você realmente aprende o que diz que aprendeu, se você entendeu realmente aquilo que foi dito e foi simples, por que que no minuto seguinte após o seu entendimento a sua prática não condiz com aquilo que você aprendeu? Por quê? Talvez se você não entendeu aquilo que eu quis dizer, volte aí no vídeo e preste a sua atenção, repita quantas vezes for necessário para você poder entender aquilo que eu quero te passar. Então, voltando ao que eu estava falando, como é que a gente sai dessa problemática? Como é que a gente corrige isso? É algum tipo de magia? Tipo, Deus vai descer do céu e vai fazer uma transformação total? Ou vai vir um mago? Ou algo do tipo? Não, pessoal. A melhor forma de você sair desse processo é uma palavrinha muito básica. Chama-se decisão. Decisão. Fazendo uma analogia aqui com a história do Adão e Eva, Adão tinha o direito, tinha o poder de decidir comer ou não, do fruto, da árvore, do bem e do mal. É ou não é verdade? Mas ele tomou a decisão. Olha só, eu decido fazer. É só uma analogia novamente para você entender. Então, se isso está acontecendo com você, como é que a gente faz? Se você tem um vaso com bolinhas azuis e você decide colocar bolinhas amarelas, como é que você vai fazer essa substituição? Uma das formas é, você coloca bolas amarelas, o vaso vai enchendo e as bolas azuis vão saindo para fora. Então, quanto mais bolas amarelas, e você não vai colocar mais nenhuma bola azul, as bolas azuis vão sumindo quanto mais você colocar a bola amarela. É uma tática. É uma técnica. Existe outra? Existe. Mas essa é uma técnica que também funciona. Então, pelo processo de decisão, a partir de hoje, toda vez que vir um pensamento, quando você se achar inferior, quando você não tem o direito, você vai, pelo seu processo de decisão, falar para si mesmo. Não precisa nem falar com palavras, mas decisão corrigir. Não, eu tenho direito. Não, eu faço parte da centelha divina. Eu sou um dos seres mais poderosos, porque o meu pai assim me fez. Eu tenho direito a tudo aquilo que é bom, porque de Deus só vem o que é bom. E Deus deseja tudo aquilo que é bom para mim, porque eu sou filho dele. Então, como herdeiro, eu agora decido receber toda a herança que o meu pai deu para mim, que é o próprio Deus. Então, parece ser simples, mas se você fizer esse processo durante 21 vezes, pelo menos, você vai ver como você vai mudar. O que você vê ao seu redor, tudo aquilo que você vê materialmente falando, na sua vida, é sempre reflexo dos pensamentos que estão dentro da sua cabeça. O vídeo aqui já está ficando muito grande, mas eu vou dar mais um exemplo. Vamos supor que você agora, você nunca fez academia. Nunca fez. E aí você resolve agora fazer academia. Bom, onde começou a mudança? Pensamento. Pensamento. Você decidiu. Você vai ver que conforme você vai frequentar o seu primeiro dia, algumas coisas vão mudar. Por exemplo, naquele tempo que você agora está dentro da academia, antes você estava fazendo outra coisa. As amizades que você tinha antes, agora vai mudar. Por quê? Vai vir novas amizades. Você está muito propenso a fazer novas amizades dentro de uma academia. Então você vai ver gente nova. Tudo vai começar a mudar. Você pode conhecer alguém ali e conhecer a sua esposa, o seu marido ali. Entendeu? Enfim, eu estou dando um exemplo. Olha quantas coisas pode desencadear de uma mudança. E essa mudança começou através do pensamento. Então, antes de todo o material ser criado, primeiro ele é criado dentro da sua cabeça. Pense nisso. Parece simples, mas extremamente poderoso. E essa é a chave para você mudar a sua vida.